A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que faz isso? E tem um pouco de olho que tem de merda. Tem um pouco de olho que tem de merda. Tem um pouco de olho que tem de merda. Tem um pouco de olho. Sim, sim, sim. Vem comigo. Tchau. Tchau. Que caldo. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.